Salve, salve, moça funkeira, DJ Gaiado aqui no canal Funk de Pernambuco Para mais um vídeo do quadro Histórias do Funk E hoje, rapaziada, a gente foi buscar um que é uma das antigas mesmo Do começo dos bailes funks E vocês vão saber logo após a vinheta, então já vai deixando o like aí Quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho E comenta aí quem vocês querem ver aqui no quadro Histórias do Funk, rapaziada A rapaziada fica cobrando muito aí, Gema Fulano, Gema Ciclano Para que eu não tenha tantos contatos do pessoal antigo Então se você tem, se você conhece alguém que quer participar do quadro Só chamar no WhatsApp que está aí na descrição, beleza? Agora sim, sem mais delongas, roda a vinheta Então é isso, rapaziada Hoje estamos com o Kako OP Para quem não sabe aí o que é OP, a gente vai falar daqui a pouquinho Mas lógico que antes, quero deixar um abraço aí para os nossos patrocinadores A galera da FAP, né? Que está organizando os bailes funks aqui logo logo Vamos estar podendo curtir um baile aí Da galera da FAP E não esquecendo aí do Severo Climatização Que deu um grau aqui para o nosso estúdio ficar bem climatizado Friozinho e gostosinho por nosso convidado Então é isso, rapaziada Hoje estamos com o Kako OP Muito obrigado aí Eu queria muito obrigado e bom prazer que está aqui É um prazer também estar conhecendo Mano, como eu não cheguei a acompanhar o baile funk antigamente Tenha um presente para mim e para a galera aí Quem é Kako OP, mano? Kako Ouro Preto É OP Ouro Preto O puxador das antigas da OP, né? Que hoje se tornou C-OP Onde C-OP reuniu todos os bairros de Ouro Preto Qual tinha divisão, né? Só é isso Entendi, mano E conta para a gente aí a pergunta épica que eu sempre faço para todo mundo De onde veio esse nome, esse apelido Kako? Ah, Kako veio de moleque, né? Já veio de moleque todo mundo antigamente Queria um final de um A ou um C para grafitar, né? Então, a forma que a gente encontrou, tu me chamou, foi de Kako Aí ficou Kako, além de se grafitar, botava Kako OP E aí foi ficando Kako até hoje, estourando por aí, geral Entendi, mano Aí você já falou que OP era Ouro Preto e tal, tudinho E era mais ou menos que é, porque essa daí dá OP, mano É, OP veio surgir a partir do momento que saiu a APV, né? A APV foi a primeira e a gente se encontrava no Aurea Colégio Aurea E ali, pô, apoia, apoia na APV, apoia na APV E aí, vamos surgir uma galera Aí surgiu a OP, né? OP é uma das galera onde teve mais puxadores Na época com o Rio Doce e o Itabajara que fortaleceu a APV E daí continuou a OP e caminhada geral Entendi, mano É, e conta pra gente aí, como foi que tu conheceu o funk, mano? É, o funk, em 89, os bales eram molindas para a E-Clube Né? Através de um amigo meu, Magão, que hoje tá no céu Ele me convidou, bora pro bales Aí, em sala da rua, canal Globo Saiu uns 30 caras A gente ia andando, por dentro até o quartel E ia polindo para a E-Clube E ali comecei a puxar os baile funk E fui crescendo, aí comecei a entrar com o Lida da OP Tanto eu, como Bilu, Caio, Camonge, Careca, né? Jesus e Renato e os demais aí, Sérgio Pro também Foram os caras que vêm fortalecendo a OP desde agora, né? Entendi, mano E esses baile que rolavam aí na Olinda pra E-Clube Eles rolavam antes do Rodona ou na mesma época? E vocês só iam pra lá por 100 em Olinda? Não, por 100 em Olinda Os baile que rodavam só eram Olinda pra E-Clube Municipal de Paulista Alguns baile pro lado de Abrilima A quadra de Caetés 1 Que é o Lida de Caetés que rolava com a gente E depois a gente começou a ir pro lado de Recife Através da Tuma de Rio Doce Através da Ouro Preto em geral E começamos a ir ao Rodolfiara Vamos lá de Nicolava com a galera do Poc E eu já dei mais lá Que era um super baile, né? Ali é um coliseu do funk ali Verdade, verdade Beleza, e tu lembra qual foi o primeiro baile funk que tu foi? O meu baile funk foi na Olinda pra E-Clube Mas foi algum baile específico assim Ou foi só um baile normal mesmo? Só um baile normal mesmo Enquanto de galera, não teve MC E só um baile normal mesmo Um baile muito bom Entendi, meu irmão E quando aquela rapaziada aí É, onde é que vocês da OP se reuniam pra ir pros baile? É, a Tuma de Ouro Preto sempre ficava de frente ao restaurante Fogo Sobterra Que ali em Ouro Preto era um tipo de integração Vinha a Tuma de Abrilima Que era a FAMP, que era Matoso, Matosinho e Matosão A Tuma de Caetés 1 Que era Bairon A Tuma da Tabajara É Sérgio Pandi, né? Que, pô, casado com o Rosa até hoje 26 anos Vem aqui o fã que faz amor, viu? 26 anos casado de Deus E aí se encontrava em Ouro Preto A Tuma de Rio Doce Que era o Sérgio O Baby, Nenê Vinha todo mundo Lela, Felipe Vinha todo mundo pro Ouro Preto E ali de Ouro Preto A gente decidia qual baile que a gente ia Quando era pro Rodol Todo mundo ia pro Rodol Descia na Dantas Barreto Dantas Barreto A gente Rodol Chegando lá nos baile Vocês colavam com o que, mano? Que era a união de vocês? A união da gente de Ouro Preto Era Tabajara Beira Rio Santa Rita Rio Doce Alto da Mina Que colavam com a gente A Tuma de Abrelima De Caeté Zone A S&P Colavam com a gente Os ninjas de Caeté Já falei N.O. também colavam com a gente Um abraço aí pra rapazes A D.O. que colavam com a gente Também colavam com a gente Jardim Brasil Colavam com a gente Vila Popular V8 V9 Monte Barreira Colavam com todos nós Palbufo Que hoje é a VE Então muita galera Coloca com a OP Muita galera A Tuma do Engenho Maranguá Que a gente curtiu o baile Lá no Palmeirinho Os bares que a Ouro Preto Iam para o Palmeira Lá no Engenho Maranguá Para a quadra de Caeté Zone Ia para o Vera Cruzinho Abreu Ia para o Lundre E Caeté 3 E rodoviário E a Olinda para a clube Então a Cilera era forte Era unida mesmo Entendi Então tipo Já que tem essa união toda Da galera de Olinda E nos bares de Olinda Vocês tinham alguma galera Que tinha uma rivalidade Assim muito grande A rivalidade de Ouro Preto Era um embrião Era um embrião Era a rivalidade da gente Tipo assim Lá tem um mini box Ou um embrião Que a gente chama Se a gente chegasse Em uma embrião Era a fronteira Então o frete na época Que a gente era moleque Pegava a frete Eu estava a palmeira E eles que pegavam a frete Então o rival dele Era com embrião Quando tinha parque No terminal Ouro Preto E sem peso E ele não dominava nada Então eles não vinham Mas a gente tinha um respeito Entre a gente Que eu me lembro Que tinha a rádio JCFM MC Café E Valdaleal Dia de terça-feira A gente entregava a carta lá Então a gente tinha um respeito Entre nós Quando ia entregar a carta Lá a gente encontrava com o Bisu Com o Fiapo Com o Gelé E outras galera Que envia lá Para entregar a carta Então esse respeito A gente tinha Só brigava dentro de bale Somente Então a rivalidade Era com o embrião Que hoje Graças a boa vontade De Xepa De Gera De Vicente Aqui acertou mais um C E ficou comando Ouro Preto Então reuniu Todas as galera do Ouro Preto Então hoje não existe Mais briga No dia do Ouro Preto Nem Alto Cajá Nem a Rua da Cana Globo E nem o Jacaré Então no caso Esse simbria vai lá do Ouro Preto Vai lá do Ouro Preto Então foi por conta disso Que a UPE Nosso mundo é que acabou Se transformou na CUP Se transformou na CUP Que também pra gente Foi ótimo Porque reuniu Todos os bairros de Ouro Preto Como eu repito Como Duda Xepa Como Jerry Como Vicente Que foram os caras Que vêm fortalecendo Os bairros E a gente ia para os bairros A gente ia de linha Onde de linha Então o Loverboy Teve a ideia De começar a botar O ônibus Para levar indo para o rodó Para os outros bairros Depois veio André Que veio puxando Depois agora Vem Feru puxando E assim foi crescendo Todas as galera E a outra rivalidade Que a gente tinha É com a galera de peixinho Por ser próximo do embrião E o embrião Colava com o peixinho O peixinho ia para o embrião E vinha invadir A área do Ouro Preto E Ouro Preto era PV Sempre foi PV Então a guerra A guerra comia O pau cantava Era PV É o peito Quando sempre encontrava Embrião e OP Não era mais Embrião e OP Era PX e PV Porque Ouro Preto é PV E o doce é PV Em geral Aí era bronca Era bronca Conta para a gente aí Quem era que sempre ia para o baile O linha de frente Da OP O linha de frente ali Tinha careca Tinha camonge Que era o de briga Eu ia lá Só para tirar aquela adrenalina Porque não curtia um O corredor Não curtia o baile Caio também Renato Tufisque Batia muito Muito, muito mesmo Ibe também A lá De vez em quando Trocar no Stella Cat Que ele gostava Então tinha muito Cara bom Bilu Final do Bilu Sérgio Pro Panda também Sérgio Pan Que era trabalhado Mas colava muito No preto Então tinha muito Cara que Era bom de ver Você falando aí Que estava lá no paredão Mano Tinha alguém Que você não queria ver De jeito nenhum Do outro lado Mano Algum batedor Assim que você olhava Assim Opa A saída aqui E tal Tinha muitos caras lá Que olhavam assim Como é o de quem Eu digo Não tá Um gato Não tem condições Eu ia pegar o lado do meu toque Assim Agora tem uma referência No rodal Que eu tenho Muito grande Que a gente colou Com um cara Que era super bem Era Gordo do Coque Falei Cara Ele tinha morado Num dentro do baile Que ele curtia Assim De um canto a outro Ele rodava o baile Enquanto da gente Falando do Gordo do Coque Recifo Enquanto da galera Da OP Da APV RD Tudo Toda a galera Que colava De Recife De Olinda De Paulista E de Abrilima Toda a galera Desses municípios De Jabuotão De Camaragibe Também Todos Enquanto dessa galera Era de frente A padaria Boa viagem Recifo Enquanto da gente Era ali Então toda a galera Que colava Em geral Recife Tudo Era ali Massa Massa E conta pra gente Qual foi o melhor Baile funk Que tu já foi O melhor Baile funk Que eu já fui Assim Foi ter muitos Baile bons Assim Mas vou destacar Um aí Que MC Massinho Que eu fui Com minha esposa Desde um beijo Foi um dos Baile Melhor de baile Que eu curti Nesse baile Agora da FAP E outro baile Bem massa Foi Cidio Indoca No Rodoviário Que ali Loutou Todo mundo Queria ir Foi top Top Entendi E qual foi O pior baile Se você pudesse Não ter ido Você não ia Nesses anos de baile Teve muitos Ser de Paraty Era um Que era Bronqueiro Muito complicado Você entrava Pra sair Era branca Pau Esse aí Era branca Teve outro baile Que a gente foi Pra Intrapulso Que era complicado Lá também Pra ensaio Foi sacrifício Teve os policiais Chegar junto Pra liberar a gente Foi complicado E esse baile Tu falou aí Do baile de MC Massimo E tal Tu tem gente Do baile da FAP O que é que tu tá achando Do baile A minha trajetória No funk Se torna Dois pedaços Um do baile Corredor E o baile da FAP Através do baile da FAP Lu A esposa de assim Que é gente boa De mais amigona E amigão Começou Fala pra mim O baile tá voltando Tá na paz Tá tranquilo Vamos lá visitar Tudo bem Fui de moto Com minha esposa Tem medo ainda Com aquele medo Não sei como é Que ia ser isso mesmo Mas foi de moto Pegou a moto Chegue lá no baile Tranquilo Olhei Vi que era um baile Gostoso Bom E comecei a ir pra baile Aí daí Que eu já comecei a andar No baile Que filho tava puxando o ônibor Aí já comecei com ele Já começou comigo A gente começou a puxar Os ônibor Pra ir pros baile Aí daí Que eu comecei Até hoje De vez em quando Tinha que ir no baile Mas tá fazendo Porque funkeiro é funkeiro Verdade E você falou aí Que antigamente Entra uma pedala de peixinho E tal Você chegou já A se bater com alguém Que tinha trovado Antigamente no baile De hoje Eu já me bati Com muitos caras E outras galera Que não golava com a gente No lugar da madrugada Porque no lugar da madrugada A mesma coisa Da padaria Globo Da padaria Boa Viagem Que lá na Boa Viagem Pra Recifolia A gente se encontrava No lugar da madrugada De frente ao 3 de maio E quando a gente tava Com aquela galera De tudo que é canto Quando saia A pista abria Era aquele mar De gente gritando Uma coisa só E nisso Eu já me dava Já dou de frente Com um cara Aqui do Palá Já olhou pra mim Já olhou naquela Ficou naquela Mas ele correu Todo mundo abriu Os princípios Chegou E acabou a festa Todo mundo Mas ia rolar trigo Mas nesse tempo de hoje Já veio nesse tempo De baile corredor De baile corredor Em geral Alteio e PV Em geral Pra mim Assim Gordo do Coque Que batia muito Quando tava os quatro cantos Sérgio Negão Sérgio Prol Os caras Dentro do baile Uma coisa aqui fora Então Tinha esse respeito Tinha que ter esse respeito Entre nós Então aquela situação Que eu falei Da rádio Jogos FM Que toda terça-feira Entregava carta Pra escutar os alôs E as músicas Saltavam no domingo à noite A gente ia pro baile No sábado No domingo A gente ia pra Praia do Quartel Pelo Encontro da UP Praia do Quartel A gente ia pro 13 Maio Do 13 Maio E pro Alto da Sé Ou pra Associação Do Alto da Bundade Era a diversão Da rapaziada E o surf Que não podia faltar Muita gente Surfe Uma surfada Naqueles ângulos elétricos Ninguém se pegou Essa peca da uma Boa tristeza E fala pra gente Tem alguma galera rival Que tu era bem chegado É Aquela galera rival Que era bem chegado assim Tem alguns caras do embrião Que o cara me via Tinha respeito E tinha respeito Pros caras Tinha muito respeito Se respeitava assim Tem como tu fala Dentro do baile era coisa Falando do baile era outra Entendi mano E Então quase finalizando aqui Umas perguntas aqui Só pra finalizar Punk Tem alguma história Que não pode faltar Aqui nessa entrevista Essa aí Ninguém vai acreditar não Como eu lhe falei Que MC Café Tinha pegado nós Em baile Ela tava no atleta De afogada A gente foi pra afogada Dentro da força Um baile Tinha lá MC Café Levou a gente E tal Chegou lá E fez o show dele E tal E foi embora Deixando nós lá Pô na hora de sair E aí Os policial chegou Aí botou os caras pra correr E a gente ficou na parada Aí o policial falou Quem ficar por último Vai apanhar Então O cego enxerga na hora O aleijado torne Ninguém quer parar E aí começou a correr Entrou dentro do ônibus Com um amigo da gente Irmão de Nenê Bem refinado E ficou por último Todo mundo sabe essa história O policial veio Tem uma cara Pegou aqueles Aqueles cacetetes Deu na cabeça Ali com o cacetete E torou no meio Porra Caralho O policial olhou assim Que cabeça é essa Pô De mel De mel Não de mel Não A gente disse que Ficou de bota Aquelas onzuras Mas levou dentro do ônibus E a gente Não sabia como a gente Resumindo A gente foi parar No Pina Do Pina A gente foi para O Cais Santa Rita Para depois vir Bolo Preto E para o Doce Caralho Aí foi Doideira 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 Caralho Beleza E conta pra gente aí Se tu não fosse dar ao peixe Qual galera Tu queria ser Se eu não fosse dar ao peixe Como eu saí de Ouro Preto Minha infância Sou Teodelo Preto Hoje eu moro em Ouro Doce há 25 anos Gosto de Ouro Doce Então eu estou casado Com minha escola de Ouro Doce Então pra mim A galera que eu tenho respeito Que eu sou de filha mesmo Que eu gosto mesmo É Ouro Doce P.V. aí Em peso Um abraçamento Pro estado de Ouro Doce Que eu moro lá 25 anos Não posso esquecer Feiru Mozar Piquinha Felipe Tiago Gal Xureca E outros caras aí Que Rio Doce é Ouro Doce Pô Rio Doce é Rio Doce Ou seja Quartel General da BB Não tem pra onde Não tem Quartel E Pra gente finalizar São umas e duas perguntas aqui Mano Caco OP 2021 Quem é Trabalho Não sai Tá evoluindo Alguma organização de bonde Como é que é Não A organização de bonde Eu não estou Mas assim Caco Assim Um cara que gosta Por T-Funk Pai de família Aproveitar um beijo Pra minha filha Monique Meu filho Lucas O Edson Minha mãe em carro Não tinha a mesma esposa Dez Assim a mulher Gosta Brincadeira É Cara que é um pai de família Que gosta de funk Funkeiro uma vez Funkeiro até o final Então funk pra mim Tá na minha Eu gosto Gosto pro teu funk Gosto pro teu funk Bom demais Bom demais Certo E pra gente finalizar aqui Quem você gostaria de ver Aqui no quadro Do histórico do funk Dica um cara aí Pra gente trazer Eu queria ver Batatinha Que é O bonde dele É velha guarda Do bonde 90 Arca e Finaflor Que vem com um trabalho Muito bom Muito bom aí Com os caras Cara Esse batatinha É o que está botando Os vídeos do bairro No Finaflor Sabe No Finaflor Esse Cara Batatinha Se você estiver vendo o vídeo Batatinha Vou ligar Com os vídeos Já estava vendo Eu estava vendo os bairros Do Finaflor No Finaflor Muito massa Eu queria muito Contar por esse cara Tá na mão Então Vamos chamar e fazer O convite pra Batatinha Acabou comigo Não E o Finaflor Arca Eram os bairros Que Pô É a rivalidade De um lado PV SP Do outro lado Galera de peixinho Então eram dois bairros Irmão Irmão Mas a gente Vai entrar um no outro Era branca Era branca E Ouro Preto Rio Doce Fala irmão São dois irmãos Unidos Unidos Onde começou Com Multiface Sérgio Pro Magão Guel E os demais Caras Que fortaleceram Então Rio Doce Hoje São dois irmãos Fechadão O maior prazer Um abraço Um abraço Pra rapaziada Da FAC Que me fortaleceram O movimento FAC Ailu A6 Abração Estamos juntos Muito obrigado Prazer Eu que agradeço É isso aí Então é isso aí Rapaziada Esse foi o Caco Da OP Valeu Então é isso Rapaziada Esse foi o Caco Da OP Se vocês gostaram Do vídeo Deixa aquele like Maroto pra nós Quem não é inscrito No canal Se inscreve Aqui no sininho E não esquece De seguir a gente Nas redes sociais Arroba Funk De Pernambuco Que lá eu estou postando Todos os conteúdos As pregas Do vídeo Do quadro Do história do funk Não esquece de comentar O que você achou Do vídeo E quem vocês querem ver Aqui no quadro Do história do funk Eu estou de olho E estou chamando A rapaziada Valeu